O programa Jovens Multiplicadores de Agroecologia surgiu há cerca de 10 anos. São jovens rurais ligados ao Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, nas três regiões de Pernambuco. No Agreste, existem alguns desafios, como vários municípios estão inseridos no polo de confecções do Agreste, na produção de roupas. Muitos abandonam o campo para trabalhar nas cidades, por falta de expectativa, conhecimento, aumentando o êxodo rural. Mas continuamos nos organizando para mudar um pouco esse contexto. Criamos a Comissão de Jovens Multiplicadores de Agroecologia em cada região, para dar maior autonomia e visibilidade e facilitar o acesso a projetos. Em vários eventos da juventude, estamos presentes, buscando conhecimento, parcerias, e com isso, hoje já estamos em diversas organizações do campo. Muitos desses jovens, hoje são técnicos em agroecologia, instrutores, coordenadores, agricultores que superaram e mostraram o resultado da luta. Eventos grandiosos, como a Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, o 3º Encontro Nacional de Agroecologia, na Bahia, estávamos lá, representando toda a juventude do campo. Momentos importantes que fortaleceram a luta e nos amadureceram, nos ensinaram a conviver com as dificuldades, com as diferenças, seja de raça, gênero, religião, entre outras. A caminhada pode até não ser tão fácil quanto se pensa, mas também não é tão difícil quanto se imagina. E como diz o velho ditado, depois da tempestade, vem a bonança. A Cúpula dos Povos Obrigado.